E aí, tudo bem com você que está aí do outro lado? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, gente, eu trago a dica de um perfume que ele é floral, mas ao mesmo tempo ele é bem doce. Então você aí do outro lado que é formiguinha vai amar essa dica. Então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, é o seguinte, eu estava visitando o site Beleza na Web e quando eu entrei o Beleza na Web estava fazendo uma promoção. Sabe aquelas promoções relâmpago que dura no máximo duas horas e você tem que aproveitar o que está disponível naquele momento? Então, quando eu entrei lá, esse bonitinho estava em promoção de R$333,00 por R$175,00 com frete grátis, R$175,00. Aí eu pensei, uau, a hora é agora, porque eu já queria conhecer o perfume. E ele está num preço bem acessível e eu vi muita gente falando muito bem desse perfume. Aí eu pensei com meus botões, bom, se eu não gostar, vou usar e não recompro. Não é verdade? Porque pelo preço está bem convidativo e a gente não tem coração de ferro, né? A gente quer comprar, o nosso coração derrete quando a gente vê essas promoções maravilhosas. Então eu fui lá e comprei e o meu chegou. E eu testei quando eu saí com os meus amigos e eu vou falar para vocês o que aconteceu no meu olfato e no de quem estava ao meu redor. Bom, primeiro eu vou falar as notas do bonitinho, vou mostrá-lo e vou falar o que aconteceu na minha pele, tá? Na saída ele tem pimenta preta, no coração ele tem gergelim, tuberosa e flor de laranjeira. E no fundo ele tem vetiver, tem patchouli e tem baunilha de Madagascar. E hoje quem está na Berlinda é o Lanterdi Intense da Givenchy. Eu já tinha vontade, gente, de ter há muito tempo e eu ia comprar a versão de 80ml. Mas já que a dona, né, Beleza na Web me proporcionou de eu conhecer esse perfume pagando 170ml, valeu mais a pena. Então, ó, esse daqui é o frasco bonitinho. É o frasco do tradicional, só que na versão de 35ml. E o que aconteceu na minha pele? Olha, gente, quando eu borrifei eu não senti essa pimenta preta. Ele já foi logo doce na minha pele. Um doce bem floral, bem cremoso, bem delicioso da tuberosa. Só que com o passar do tempo ele foi se unindo, esse lado floral branco da tuberosa com a baunilha de Madagascar. O que acabou deixando ele ainda mais doce na minha pele. E em alguns momentos ele chegou até me incomodar. Que vocês sabem que eu não gosto de perfumes doces. E aqui nesse caso ele ficou bem adocicado. Foi essa junção da tuberosa com a baunilha deixou ele um floral cremoso e bem adocicado na minha pele. Porém, eu fui, gente, depois de umas quatro horas que eu tinha aplicado ele, ele foi ficando com um cheiro bem inusitado na minha pele. Um cheiro que eu até fiquei calado. Mas é um cheiro que me remetia a chiclete. Algo mais, sabe, chicletado na minha pele. Como se fosse o chiclete de uva. Me remeteu muito àquele bubalu. Quem lembra do bubalu que a gente colocava na boca e espocava, né? Aquela coisa cremosa e muito cheiro de bubalu, de uva na minha pele. Aí eu fiquei calado e comecei a perguntar para os amigos. Gente, vocês estão sentindo o meu perfume? Estamos, tá agora sentindo e muito bem. Eu disse, que cheiro vocês estão sentindo? Aí quase, foi quase que unânime o mesmo cheiro de chiclete de uva, gente. Chiclete de uva. Aí eu fiquei, hum, será? Então não é só o meu olfato. A grande maioria também sentiu cheiro de chiclete de uva. Então assim, ele é bom. Ele é um perfume delicioso. Mas sinceramente, gente, acabando esse frasquinho de 35ml, eu não vou comprar outro. Graças ao meu bom Deus, que a dona, né? Beleza na web proporcionou da gente comprar, pelo menos eu comprar, baratinho, por 170 para conhecer. Porque aí eu não ia arriscar pagar mais de 400 reais num frasco de 80, porque eu sei que ia demorar a acabar. E esse daqui não vai acabar rapidinho, que eu vou botar ele para jogo, vou botar para acabar. Porque assim, gostei, mas não me apaixonei. E eu gostaria de ter me apaixonado. Porque ele tem um frasco lindo. É um perfume que na minha pele fixou em torno de 9 horas. E projetou por mais de 2 horas. Então tem uma excelente fixação. Uma excelente projeção. Mas no meu olfato, ele não se adaptou. Infelizmente. Então, Lantardy Intense é um perfume floral bem adocicado. Que em certos momentos, em certos nuances, no meu olfato, me remetia muito ao cheiro de chiclete. Bubalu de uva. Né? Vai entender o nosso olfato. Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau.